Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos ao Falando de Arte com Marta Beatriz. Já se prepare, tire tudo que vai te trazer distração, pegue o seu caderninho, a sua agenda para você anotar algo que eu falo aqui hoje que vai ser importante para você, tá? E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom. Primeiramente eu sou Marta Beatriz, sou professora de pintura, criadora do curso Mulheres que Pintam, um curso completo de pintura em tecido, do iniciante ao avançado, o curso que já mudou a vida de mais de mil mulheres, né? Que estão aprendendo, que estão se capacitando, se profissionalizando cada vez mais com a pintura. E esse curso, ele, você também pode fazer parte dele, tá? Em breve nós vamos abrir uma nova turma e você pode fazer parte dessa comunidade que vem crescendo cada dia mais. E é uma maneira da gente ir valorizando, né? Cada vez mais esse universo da pintura. Primeiramente eu quero te pedir para você aproveitar essas aulas do nosso programa. Todo sábado estamos aqui às oito horas da manhã e nele, né, tem sempre dicas valiosas para você. Para você que já pinta, para você que está começando com a pintura. E eu falo, gente, que quem me dera que na época que eu comecei, e tivesse alguém para me dar umas dicas tão importantes assim. Então aproveite, tá? Anote tudo que for relevante para você. E também eu quero te fazer um convite muito especial a se inscrever no meu canal aqui do YouTube. Então talvez você ainda não é inscrita, escreve, curte, comenta, deixe o seu comentário se você está gostando. Se você quer que eu fale algo, né, importante, que seja importante para você e para outras pessoas também, pode deixar aqui nos comentários, que depois a gente lê todos esses comentários que vocês deixam aqui, tá? E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que todo mundo tem, que é o dom, né? Eles são diferentes, mas a maioria de nós aqui nesse canal, que está aqui nessa aula de hoje, tem o dom da pintura. O dom de trabalhar com as mãos. De encantar outras pessoas através da sua arte. Isso é maravilhoso. E tem muitas pessoas que chegam até a mim e falam assim, Marta, eu não tenho esse dom, eu só tenho vontade mesmo de aprender. Mas tudo que foi plantado no seu coração vem de Deus. E você pode ter certeza que isso também é um dom. Isso nasceu com você. Talvez você despertou isso só na fase adulta. Como eu, por exemplo, a pintura, ela me despertou quando eu já tinha 20 anos de idade, né? A metade da minha vida. E eu já gostava muito de mexer com trabalhos manuais, eu sempre gostei de fazer coisas, mexer com cores, mas com a pintura não. A pintura foi, meu primeiro contato foi com 20 anos mesmo de idade. E muitas pessoas me falam que eu tenho o dom da pintura. Mas eu acho que não só o dom, né? Eu disse já, eu tinha, mas eu despertei isso já na fase adulta. Mas eu tinha vontade. Então, meu primeiro contato com a pintura me despertou uma grande vontade de aprender. E foi isso que me fez chegar até aqui. Eu nunca preocupei se eu tinha dom, se eu não tinha dom. Eu preocupava, preocupava não. Eu sentia a vontade. Vontade de aprender cada dia mais. E eu quero te convidar pra você ficar até no finalzinho dessa aula que eu quero te mostrar alguns trabalhos meus. antes de quando eu comecei a pintura, como eu já estou hoje. Um pouco dessa trajetória, tá? Então, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra você. Porque isso é importante. Talvez você está aqui hoje e você não conhece o meu trabalho. Talvez você nem sabe quem é Marta Beatriz, né? E eu venho ajudando, como eu falei pra vocês no início, mulheres a despertar esse dom. Despertar esse sentimento de aprender, do querer. E tudo que vem de Deus para o nosso coração, certamente nós vamos cumprir ele um dia. Independente de idade. E é muito comum a gente encontrar pessoas frustradas, né? Que às vezes, acha que não tem dom. Muita gente aprende as coisas e acha que não tem dom. Mas é uma coisa que todos nós temos, né? Em todos nós, Deus plantou essa sementinha. Que mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir qual é o seu, qual é o seu dom. E provavelmente, se você está aqui, você já descobriu o seu. Que o seu dom é a pintura. Porque você ama o que você faz. Talvez você ainda não faz. Mas você, só de você se interessar por um conteúdo desse, significa que você já descobriu o seu. E eu fico encantada de saber disso, né? Eu fico observando, mesmo que seja uma pintura mais simples. Mas eu vejo que aquela pessoa pode evoluir. Pode aprender cada vez mais. Porque qualquer habilidade, ela pode ser treinada. A pessoa, ela consegue ir desenvolvendo cada dia mais. Basta ela acreditar. Basta ela ser grata. Basta ela ter constância de fazer um pouquinho todos os dias. De querer aprender cada vez mais. Porque quanto mais a gente é grato por cada coisa que você realiza. Que seja uma florzinha que você faz. Uma folhinha que você pinta. Mas que você, que você agradece. Com certeza isso vai crescer. Esse conhecimento, ele vai só dobrando. Só aumentando. Então, muitas vezes a gente nem para pra pensar no propósito de Deus na nossa vida, né? E há alguns meses atrás, gente, eu quero contar um fato aqui que aconteceu com uma aluna minha. Compartilhar um pouquinho da história dela com vocês. Ela pegou o Covid e infelizmente ela faleceu. E depois, né, de alguns meses, a filha dela entrou em contato comigo e a gente conversou bastante. E ela me falou que o sonho da mãe dela era aprender a pintar. E que esse sonho era desde infância. Então, ela tinha esse dom e essa vontade desde infância. Mas devido às condições financeiras, ela nunca pôde realizar. E ela só conseguiu realizar isso já na fase adulta. Né? E que bom que ela conseguiu realizar. E ela deixou uma história, deixou boas lembranças, deixou um legado. Ela me falou que a casa da mãe dela é cheia de coisas lindas que a mãe dela fez. E que ela nunca vai abrir mão daquilo. A mãe dela aprendeu através do curso online, do meu curso de pintura. Ela nunca tinha tido contato com outra pintura. Mas a vontade de aprender, esse dom que ela já tinha, né? Que ela já tinha sido despertado dentro dela desde criança. Ela conseguiu realizar ele, né? Há pouco tempo. E deixou aí, né? Essa lembrança boa. Uma história para as filhas dela contar. Contar para os netos, para os bisnetos. Então, olha só que lindo. E é por isso que eu sempre falo que nós temos que fazer tudo com amor, tudo com carinho, tudo com gratidão. Pelo nosso dom, né? Pelo esse dom da pintura. Porque é transformador de vidas. E olha só, não fala que você não tem dom, tá? Porque você tem sim. Se você tem essa vontade de aprender a pintar, ou se você já pinta, foi Deus que colocou isso no seu coração. E tem gente que acha que a gente nasce com o dom. Que a primeira vez que você vai fazer algo, quem tem dom vai conseguir, né? Fazer um trabalho incrível, um trabalho desenvolvido, muito bonito. E não é bem assim. Quando eu comecei, pela primeira vez que eu peguei no pincel, eu fiz um trabalho, gente, de iniciante mesmo, assim, primário, completamente primário trabalho. E foi através dessa vontade de aprender, dessa dedicação, de muitos treinos, pra mim aprimorar essas habilidades. Então, isso despertou em mim devido a minha vontade de aprender e a minha constância diária. Treinos, treinos e treinos. Às vezes a gente fala, ai, aquela pessoa faz tão bem aquilo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Essa pessoa tem o dom de tocar violão, vamos supor, né? Mas ninguém viu o tanto que aquela pessoa treinou. O tanto de calo nos dedos que fez pra aprender. Pra ela adquirir essa habilidade. Então, não vamos preocupar muito com o dom. Vamos preocupar com a vontade de você aprender. E eu falo que, até hoje, eu estou sempre buscando aprender. Cada dia, pra mim, é um aprendizado. Cada dia eu estou subindo um degrau a mais. Porque tudo que eu faço é com essa percepção de aprender. Eu quero aprender algo novo nesse trabalho. E o dom todos nós temos. Só falta dedicação pra aprimorar ele. E essa mensagem de hoje é pra nós que já pintamos. É pra quem tem o sonho de aprender a pintar. E tem isso dentro do coração. Então, acredita que você consegue. Deus te capacitou pra isso. E ele tem um propósito maior pra você na sua vida. São tantos dons. E alguns tem pra pintar. Como nós, né? Tem alguns que tem dom pra teatro. Outros pra culinária. Outros pra cuidar de idosos. Pra médicos. Pra música. Tantas outras profissões, né? Boas. Advogado. E nós nascemos com o dom da arte. Nós que estamos aqui assistindo essa aula. E esse dom, gente, ele é maravilhoso. Ele desperta o encantar nas pessoas. Ele desperta o belo. E esse dom, ele faz, nos faz reproduzir a natureza. E a gente, olha só o privilégio que a gente tem. De reproduzir as coisas belas que Deus deixou. Tantas coisas lindas. Eu falo que quando a gente pega uma flor natural. Se você nunca fez isso, passa por essa experiência. De observar o quanto é bela uma flor. Olha, gente, é uma riqueza tão grande de detalhes. Vá olhando cada coisinha que tem em uma flor pra você ver. Tantos detalhes. São infinitos, né? A gente busca ali, vai olhando, olhando, apreciando. E cada vez você vai enxergando algo novo. As cores, né? Aquela composição de cores em uma flor só. Olha só que coisa linda. E você pode produzir. Reproduzir, né? Mesmo que não seja claro. Claro, nunca vai ser com a perfeição divina, né? Mas isso vai alegrar outras pessoas. Vai encantar as pessoas. Vai decorar as casas, os lares. Vai decorar, talvez, até uma empresa. Eu falo que eu já pintei muito, né? Pra empresa, já decorar a cozinha da empresa. E as casas nem se fala, né? O quanto que fica lindo. Pensa num banheiro todo cheiroso, com jogo de toalha pintado. Um rosa, umas tulipas, umas maiaridas. Crisântemo, o que mais? Uns hibiscos. Nossa, é lindo demais. Uma cozinha com jogo todo decorado. E isso é que é o encantar, né? Que a gente pode levar isso pra tantas pessoas. Então, não importa a sua idade. Não importa se você descobriu isso agora. O importante é que você já sabe o que você quer. E como eu falei, a gente tem que dar o melhor em cada trabalho. Nós precisamos pintar como se fosse a pintura mais linda que você fosse fazer na sua vida. Cada uma delas. Coloque lá o seu melhor. Eu vou dar o meu melhor nessa daqui. Vai ficar melhor do que a que eu fiz ontem. E é assim que as suas habilidades, o seu dom vai crescer diariamente. Então, isso faz toda a diferença. É importante que você esteja disposta a dar esse seu melhor. Porque esse trabalho pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Você pode ir muito mais além do que você possa imaginar com a pintura. Basta você acreditar e pensar bem nessa sementinha que você está cultivando. E agora, você está molhando, cultivando ela, adubando, para um dia ela crescer e florir. Muito, muito mesmo. Florir na vida de outras pessoas também. Porque os dons são presentes. São dádivas que nós recebemos de Deus. E isso, muitas vezes, a gente é despertada a levar isso à frente. Como eu, por exemplo. Um dia eu fui despertada a levar esse dom para mais pessoas. Para ensinar. Como eu faço aqui no meu canal do YouTube. Dentro do meu curso. Eu consigo ajudar outras mulheres também. Então, isso um dia foi despertado em mim. Você pode ajudar outras pessoas. Através do seu trabalho. Através do que você sabe fazer. Então, agora eu vou te mostrar um dos meus primeiros trabalhos. Um dos trabalhos mais antigos. E também, um dos mais novos, é claro. Para você apreciar um pouco essa pintura. Um dos trabalhos mais antigos. Gente, e aí vocês gostaram do meu antes e o depois, lá do início. E olha só como que eu estou pintando hoje, né? Então, isso é a prova que a pintura não é apenas um dom. A pintura é prática. É você pintar todos os dias. Pintura é treino. E você precisa disso, né? Treinar todos os dias. E as pessoas gostam muito de atribuir dom com aquilo que você levou anos para te desenvolver. Como eu falei, né? Quantas pessoas falam, ah, Marta, você tem o dom. Mas não olha quanto tempo que isso, que eu demorei para me chegar no resultado que eu estou hoje, né? Com a pintura. E é em tudo, em todas as áreas, né? A pessoa, para ela aumentar essa habilidade, ela tem que construir ela. E com a pintura isso não é diferente. Todas as vezes em que nós falamos que a pintura é um dom, eu me lembro de todos os dias, de todos os trabalhos que eu fiquei sentada por horas, errando e aprendendo também com esses erros. E, gente, não é fácil, né? Então, eu fico pensando em tudo que eu já fiz ao longo da minha jornada. E é por isso que o curso Mulheres que Pintam, eu consigo reunir de forma mais simples, mais prática, mais objetiva, tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos. E eu posso garantir para você, que você também consegue. Basta você ter essa dedicação. E, claro, que não precisa de você ter essa jornada longa, né? Nós temos aí hoje esse curso bem prático, de forma simplificada, que você pode atingir seus resultados mais rápido. E a gente compartilha isso com vocês, tudo isso, toda essa carga, toda essa construção, né, diária, minha, eu te ajudo dentro do curso. Mas, como eu falei, logo a gente vai estar aí abrindo as nossas vagas, né, para a turma 21. Já vamos estar na turma 21, graças a Deus. Estamos aí levando o maior número de mulheres. No momento está fechada, né? Mas, logo você vai ver aí algumas informações de que essas inscrições vão estar abertas, vai estar abertas para você também poder fazer parte, tá? Então, gente, isso foi um pouco, um pouco dessa jornada, de toda essa experiência. Um pouco desse dom que um dia Deus plantou aqui. Essa sementinha que Deus um dia plantou. E que foi despertada alguns anos depois, né? Mas que a vontade de aprender, ela foi muito mais maior. Muito maior do que eu simplesmente ficar pensando, eu não tenho dom. Já pensou se eu tivesse tido esse tipo de pensamento? Eu nunca teria chegado nesse resultado. Eu nunca teria ajudado mais de mil mulheres a também realizar esse sonho de aprender. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado, né? São dicas que eu venho tentando trazer aqui para vocês de forma mais simplificada. E todos os sábados, 8 horas da manhã, nós estamos aqui. Então, inscreva nesse canal. Que você possa deixar também o seu comentário, como eu pedi lá no início, né? Para a gente saber o que você está achando. E pense bem, assim que acabar esse vídeo, pense sobre esse dom, sobre essa sementinha que está plantada aí dentro do seu coração. Como que você está regando, né? Como eu falo hoje, a gente planta, amanhã a gente colhe. A colheita vem. E a colheita, ela compensa, né? Então, tudo que você planta, é o que você colhe. Então, cuidado com a sua plantação. Cuidado com o que você está plantando, tá? Porque essa sementinha, ela já está aí dentro de você. É a pintura, é o que você gosta. Então, almeja aprender cada dia mais a ser grande, a conquistar seu espaço. Porque você é merecedora de tudo isso. Você é merecedora do melhor, tá? Então, um grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida. E até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Com um novo tema. Um grande beijo para você. Um grande beijo para você.